Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Tex trazendo mais um vídeo no canal E hoje, pessoal, como vocês podem ver aí na tela, ó, começando uma série, galera, de um jogo que foi muito pedido aqui no canal já É o Frambo Galera, esse aqui é um game do mesmo estúdio da Little Miss Fortune, né? Então eu acho que a gente vai ver muitas referências desse jogo naquele lá e daquele jogo nesse aqui também, né? Porque, pelo que eu entendi, eles compartilham o mesmo... não sei se é o mesmo universo ou multiverso que eles chamam, uma coisa assim, né? Enfim, é isso aí, galera, Frambo é um jogo de terror, então se você gosta de jogo de terror, beleza, se não, veja aí, né? Eu acho que vai ser tipo um nível Sally Face, assim, vai ser complicado, galera, espero não levar muito susto Vamos ver, galera, vamos começar o jogo agora e a gente vai descobrindo Tá, tudo está bem Parece que estou no paraíso Ela, né? É a Fran, né? Eu vejo os meus pais Eles parecem felizes Eles têm um presente pra mim, eu acho... Meu Deus, o que vai ser? É um gatinho, é um gato, é tão bonito e tão querido Ele também é... ele é escuro como a noite É o senhor meia-noite Meu melhor amigo Meu único amigo Ok Tá, beleza, vamos ter um jantar, eu estou vendo aqui a tia Grace também Eu realmente gosto muito dela É sexta-feira, os meus pais estão saindo Ih, ela vai ficar sozinha em casa É isso? Não Ah, a tia Grace, ela vai cuidar de mim Tia Grace, tia Grace, ó Nós estamos nos divertindo muito Ó o gatinho tomando leite ali, que legal Que da hora Ó, brincando com o rolo de fio Ó, agora é segunda-feira à noite Eu estou brincando com o senhor meia-noite Mas algo está parecendo muito ruim Uma estranha criatura fora da minha janela Eu não gosto disso, isso me assusta Ah, de repente eu escuto algo É a mamãe, gritando Eu quero saber o que está errado Uma luz está vindo do quarto dos meus pais Ela vai lá conferir Eu chego mais perto Ai meu Deus, o que você vai ver aí, minha querida? Ir mais perto Eita, nós Mãe? Pai? Eita, galera Por favor, não Mãe? Pai? Meu Deus, quem que fez isso? Foi aquele monstro? Ela saiu correndo da casa, ó Ela foi para a floresta Tadinha O gatinho junto Agora o gato que ouviu algo, pelo jeito, ó Ou ele parece que está com uma carinha, tipo Em busca de vingança Ou alguma coisa assim, ou não? Mas também está sentindo pena dela, né? Ó, chegou alguém ali para ajudar A Fran, pelo jeito Estão carregando ela Fran, por favor Siga a minha voz Quando contar até três Você vai acordar Um Dois Três Tá lá ela, galera Ela está num hospital, parece, né? Fran, como você se sente? Agora eu posso responder Ah, eu estou bem Ou eu estou, tipo, morrendo? Eu vou responder assim, ó Estou bem Na medida do possível, né? Apenas triste, né? Por ver as mesmas coisas Bom, daí o cara está falando aqui, ó Tristeza é algo que todo mundo tem, né? Eu quero encontrar o... No caso, o assassino, né? Eu realmente quero saber quem matou os meus pais Bom, a polícia está trabalhando nisso Não Eu vou encontrar o meu gato e o assassino Bom, o seu gato está desaparecido Seria impossível trazê-lo de volta Aquele gatinho ia aprontar alguma, né, galera? Eu acho Mas agora eu tenho algo para você, Fran Ah, sério? Eu vou escolher a letra B algumas vezes Para não ficar só na letra A, né? Você está vendo ali na mesa? Tem uma pequena... Um pacote para você Será que é aquela bolsa ali? É da tia Grace É da tia Grace Pegue isso É aquela bolsinha, eu acho, ó Ah, eu cliquei e ela foi lá pegar, ó Ah, isso aqui era a bolsa da minha mãe Abra! Tem algo dentro Achados e perdidos Eu tenho aqui um bilhete, galera, ó Usar Eu não posso usar isso Talvez eu possa examinar isso Ok Ó, querida Fran É uma carta que eu estou vendo lá Quem assina lá embaixo É a tia Grace mesmo, ó Aqui está a bolsa Que você gostava tanto Eu achei que você gostaria de ter para você Quando eu estava pensando em você Eu lembrei que você gostaria... Você poderia querer examinar E combinar objetos com outras coisas Aí ela estava me dando tutorial na carta já, né? Então eu espero que você sempre tenha essa bolsa aqui com você E também que você faça bom uso das outras coisas que você encontrar Nunca esqueça que a criatividade é absolutamente o melhor presente que você tem Com o amor, tia Grace Aí o médico está falando assim Ela está preocupada com você Tia Grace Tia Grace? Ah, bom Mais uma razão para eu ir Bom, não se preocupe sobre ela O doutor está falando Ela está bem Ah, posso ir embora agora? Posso ir para o meu quarto agora? Ah, sim, você pode Mas antes que você fazer isso É a hora de você tomar o seu remédio Ok? Mas que remédio? Que remédio? Ele é chamado de Duotin Ele vai fazer você se sentir bem relaxada Enfermeira? Estamos prontos Chamou a enfermeira, ó Eita, nóis Algo novo hoje, doutor Dyrne? Ah, nada Na verdade As mesmas visões de antes Que a Fran está tendo, né? Assim eu vejo Aqui, Fran Toma aqui o seu remédio É uma pílula? Pegou o remédio e tomou Ok Ei Eu não me sinto bem Eita, nóis Olha isso Oh, não Leve ela de volta para o quarto dela Enfermeira Não deixe ela Tomar Acho que esse remédio, né? Nunca mais tomar esse remédio Nossa Deu tipo um efeito Colateral nela Um Muito grande, né? Muito forte Tá ela deitada, ó Ó, tenha ciência, Fran Fran, fique sabendo Fique sabendo, Fran Fran, Fran Bow Se você deixar essa casa de loucuras Eu vou caçar você Você é doido, meu Eu vou pegar você E vou trazer você de volta para a insanidade Ah, lembrei de uma coisa, galera Fran, acorde É o gatinho dela Mas acho que é tipo no sonho dela, né? O remédio vai fazer você escapar Vai ajudar você a escapar Eu estaria esperando por você na floresta Eu te amo O gatinho Capítulo 1 Meu dia sóbrio É, acho que é sem o efeito dos remédios Nesse caso aqui, né? Tá aí ela, galera Dormindo, ó Acorda, minha queridinha Eu ainda estou aqui Nesse lugar escondido Eu tenho que sair daqui Ela tem que fugir, então, desse local Que aparentemente é um hospital, né? Eu acho que é um hospital Antes de continuar, galera Eu tava lendo na descrição do jogo Né? Na Steam E ele fala assim Que a Fran Ela tem algum tipo de Condição especial Uma condição mental Ela tem, né? E também o jogo fala Que ela tem um destino injusto Né? Eu acho que já começa a mostrar isso Por tudo que aconteceu Com os pais dela, né? E tudo mais Pega esse brinquedo aqui, minha querida Ó, querido É, melodia querida Doce melodia Mais uma vez Lá, lá, lá Ah, é Faz o mesmo do que antes Aham Ó, doce, doce melodia Ok Tem um quadro do palhaço, ó Eu vou pegar o seu nariz Eu vou pegar É, por uma das poucas vezes Que ela tá rindo aqui Né, galera Ó, você está feliz agora Ô, palhaço Eu estou tendo dificuldades Para sorrir Para dar risada de novo Aqui tem o prontuário médico dela Ó, Fran Boe Dachenhart Acho que é assim que fala 10 anos História O paciente foi encontrado Perto do asilo Osvaldo Esse que é o asilo? Eu achava que era um hospital Mostrando sinais de psicose A família, né Dela, né Que o sobrenome é Boe Dachenhart É Teve uma tragédia, né Os detalhes da tragédia Foram omitidos Tratamento Doutor Marcel Dern Tentou diferentes remédios Né E todos eles foram cancelados Por causa dos efeitos colaterais É isso, galera Ele tenta um remédio E dá uma Dá um efeito muito ruim Na Fran Né Tem uns outros bilhetes aqui Ó, vamos dar uma olhada Na verdade São desenhos Que a Fran fez, ó Red and Tiny Vermelho e pequeno Você está escondendo de mim Vermelho e pequeno Eu acho que são as pilas No caso, né E ela tá falando do gato Ó, eu sinto muito a tua falta Eu vou te encontrar, senhor Meia-noite Eu prometo Não tenha meia dor Meu querido gatinho Tudo vai ficar bem Ó, querido Eu sinto muito a sua falta Ah, aqui tá repetindo já Tá, e aqui Aqui na direita tem uma outra cartinha, né Dizendo assim Que ela tem que encontrar O senhor meia-noite No caso Tem que encontrar ele agora E ele Ele se esconde Porque ele está com medo Ok Ele me disse que Aquele remédio Vai me mostrar Onde ele está Ah, então o remédio Talvez seja uma forma De ajudar Por mais, né Que dá uns efeitos Muito fortes não Mas vai ajudar Ela a encontrar o gato, né E ela tá dizendo assim Que ela odeia o monstro Ok Aqui Eu ainda posso dar um Andar por aqui E ver o que tem Do outro lado Dá pra andar aqui Tá Na janela Vamos dar uma olhada Na janela Esse gancho aqui Vai ser útil pra mim Opa Beleza Eu vou guardar ele Pra brincar de pirata Depois, ok Tá Essa gaveta aqui Algo Me diz que vai ter algo nela Tá trancado Mais uma razão Pra ficar curiosa Ok Ok Tem um crucifixo Espero que não caia na minha cabeça Ela falou Tem um lençol Ok Ela não quer deitar mais Então vamos lá, galera Eu acho que esse olho Vai me levar pra uma outra sala Né Isso aí, ó Aqui tem uma enfermeira Uma cadeira de rodas Ó, não Minhas pernas estão boas agora Vamos conversar com ela E aí, minha querida Ô, Fran Você está acordada Que bom Por quanto tempo eu dormi? Ah, por três dias Nossa Foi por culpa do remédio? Ó, foi o remédio Que me fez ficar dormindo assim tanto? Sim, foi o remédio É por isso que você não vai mais Tomar aquele remédio Hum, ok Algo aconteceu Ah, eu esqueci Algo aconteceu Vê, você causa muita confusão A enfermeira está falando O que que é? Ah, tá Eu quebrei as cortinas É verdade Que daí que é aquele gancho lá, né Eu estava tentando olhar lá fora E acidentalmente Eu quebrei a cortina Ah, acidentalmente Já a enfermeira falando Eu tenho que consertar isso Me siga Tá, vamos lá Vou te seguir sim, minha querida Mas na verdade Eu queria dar uma olhadinha Aqui na tua mesa primeiro Ah, agora que ela saiu Dá pra eu mexer, eu acho Vamos ver Ó, ela ficaria doida se eu tocasse algo dela Aqui, acho que não dá pra mexer então, né Opa Tem uma garrafa vazia Copos Nada útil Ok, toalhas? Não, não preciso de toalhas Desses itens aqui, galera Não dá pra pegar nada Aparentemente Ó, vamos olhar nessa janela aqui então E aí Opa Tô dando uma olhadinha lá fora, ó Tem um playground, né Ok Árvores e a lua Tá, eu tenho certeza que o playground Não é uma boa rota de escape Ela tá falando Ah, eu gosto do Do coelhinho Mas ele me faz car com tontura Tá, daí a gente saiu Vamos olhar nessa janela aqui Ó, aqui é uma visão pra um outro lugar E tá com tábuas, né Não é tão fácil ver Através dessa janela aqui, ó Por acaso é o playground? Aí eu já não sei Talvez alguém tentou pular por essa janela, né Ok Então eu vou voltar, galera Eu acho Pra onde tá a enfermeira lá consertando, ó E aí, minha querida Vou te ajudar Ah, sim Eu acho que eu quebrei a cortina Agora eu posso olhar pra fora É verdade Ó Tem um pátio Nossa, como se fosse uma prisão, galera Tem uma cerca Parece um pátio de uma prisão Esse aqui tem até uma guarita ali, ó Uma torre, né De... É uma guarita de observação mesmo Ok, eu acho que essa é minha rota de fuga Ela tá falando assim Beleza, mas eu acho que a minha cabeça Não passa pela janela Tá, e aí Vamos conversar com ela Ah, algo está faltando Por acaso você viu o gancho Que segura a cortina? Ahn... O que que é um gancho? Como se ela não soubesse, né Bom Eu tenho que ir encontrar algo Para consertar isso Sua pequenina Ah, o que é um gancho? Ela falando, ó Enquanto isso a enfermeira saiu, galera Como ela saiu Bom Eu acho que a gente pode ir pro outro lado agora Ó, essa outra sala aqui Tem mais esse menino, hein Porque ele parece um pouco triste, né E aí A Fran falando com ele aqui, ó Olá, Phil Olá Ahn... Você sabe como faz pra sair daqui? Não Antes vamos perguntar Como que você está, né E aí, Phil Como é que você está, meu querido? Bom, todo mundo diz que eu estou doente Eu tenho que encontrar O meu gato agora Tchau Ok Ah, mas a gente podia ter perguntado Como é que faz pra sair, né Esqueci de perguntar isso pra ele Vamos ver se dá pra perguntar Aqui, ó Você sabe como faz pra sair daqui? Vamos ver o que ele vai responder Bom Tem muitas formas de sair daqui Ok Mas está tudo trancado Mas você sabe que está tudo trancado, né Com certeza Mas o escritório é a chave O escritório é a chave Então é uma forma de sair por lá Ok O que você quer dizer com isso? O escritório? O que você quer dizer? Bom Eu vi o doutor escrever um código secreto Ok Um código secreto? Para abrir a porta amarela? Não Ele falou que era pra não te dizer Quem? De quem está falando? Qual doutor é que é esse? Será que é aquele psicólogo? Ou psiquiatra? Ele Ele apontou aqui, ó Tem alguém aqui? Eita, nós Deu ruim, galera Todas as portas estão trancadas Você é um prisioneiro dos meus jogos E ninguém vai ajudar você a escapar Ah, ok É, eu acho que beleza, né Me deixe sozinho Eu não gosto de você Ok Mamãe, papai Eu preciso de vocês Agora mesmo Ok Não Eu não vou deixar aquele monstro me parar Isso aqui é a Fran falando com ela mesma, né Quando aparece aqui o cérebro, né Tá, vamos dar uma olhadinha nessa caixa aqui, ó Ah, sim Tem uma caixa secreta Dá pra combinar? Não Não dá, não dá Vamos examinar, então Tá, uma pequena caixa Ela está aberta Ela está aberta? Dá pra usar? Tinha uma chavezinha aqui, galera Vamos examinar Uma pequena chave Mas o que a gente vai abrir com isso? Tinha um negócio trancado lá no quarto, não tinha? Uma gaveta, se não me engano Eu acho que dá pra abrir aquela gaveta lá, ó Eu costumava ter um vestido azul como o seu E aqui? Ah, aqui é o prontuário do Phil, né Que no caso, o nome dele é Philmore Bronstone Ele tem oito anos Histórico O paciente veio pro asilo Oswald Com a mãe dele, a Rachel O menino, então, ele desenvolveu um comportamento paranoico A paranoia ainda não foi diagnosticada Tratamento Tratamento diário com o doutor Marcel Dern É aquele doutor que tratou a... Que consultou com a... Com a Fran, né Nós ainda não, é... Alcançamos a confiança do paciente E ele se recusa a ser questionado Então ele não tá querendo colaborar Ele tá meio insatisfeito, né Ó, o senhor cavalinho de madeira aqui, ó Por acaso, tá tudo bem com você? A Fran tá conversando com ele, né Não tem sentido ela sentar aqui Ela tá falando Vamos tentar abrir essa porta Ok, claro, né Que você tá trancada Beleza Vamos voltar então, galera Eu não interajo com o Ursinho ainda, né Tá, eu espero que alguém ame você, Ursinho Ok, vamos voltar, galera Aqui, ó Eu quero tentar usar a chave Com aqui, ó Com a gaveta Abriu! Boa! E tem alguma coisa dentro Vamos ver o que é Tem fotos, ó Quero examinar essa foto aqui, ó É a foto da Fran com os pais dela Ó, minha querida família Eu vou guardar essa foto aqui com a minha vida Ela tá dizendo que sente saudade, né A tia Grace tá aqui Esse aqui é o pai dela Ok Eu gostaria que os meus pais estivessem vivos ainda Beleza, então, galera Ah, não, mas aí tinha mais alguma coisa aqui O que era que tinha mesmo? O que veio pra cá, ó Esse negócio aqui é um grampo de cabelo Vamos examinar Ó, é um clipe de cabelo Eu devo fazer um bom uso com isso Dá pra combinar com isso aqui? Não, não vai funcionar, não Ok, vamos fechar, então Eu tinha olhado atrás desse trocador Já assistia algo? Não Tá, vamos voltar pra cá, galera Aqui era... A bonequinha Eu já interagi com a boneca? Ah, sim, eu já interagi Ela falou da questão do vestido e tudo mais Ah, tá, beleza, galera A porta aqui, ela está trancada, certo? Então eu vou tentar usar o clipe como uma chave Opa Dá certo Mas tem dois buracos Eu preciso de mais alguma coisa O gancho, eu acho que não vai dar, né? Não, não dá certo, galera O gancho não dá certo Então eu já sei que o clipe vai servir Mas eu preciso de algo a mais Pra abrir ali Vamos voltar, então, pra cá, ó Se tiver algum objeto aqui pra me ajudar Vai ser bom Tá, nessa gaveta Eu já tinha olhado aqui, ó Aqui é onde está o remédio Mas está trancado O que eu peguei? Ele veio pro meu inventário? Opa, eu peguei também os curativos, galera, ó Não, ela ficou com nojo de pegar na xícara Ela falou Então aqui eu acho que era o doutor que estava estudando, né? Ele estava estudando uma página aqui Que fala sobre trauma violento, olha Pode ter um grande impacto, né? Principalmente nas crianças Totalmente alterando as suas vidas normais Por exemplo Uma criança que tiver sido machucada com um trauma Ela pode ter perda de algumas habilidades Por exemplo Confiar nas pessoas em volta delas, né? Olhar o mundo como um lugar seguro Tomar decisões, etc Por causa desses efeitos Alguns traumas podem levar a sintomas mais severos Que pode ser interpretado como paranoia, né? Então talvez seja o caso lá do menino Esse negócio aqui Eita, nós Tem uma arma Por que que a... É a enfermeira É o negócio da enfermeira isso aqui Por que ela tinha uma arma e eu peguei? Não, eu vou deixar como estava, na verdade, ó Ó, agora aqui tem uma... Uma coisa escrita à mão também O nome da enfermeira é Gladys Tenet E aqui, ó É o relatório sobre a Frambo, galera Deixa eu ver se eu consigo, é... Entender o que tá escrito Porque ela tá bem com letra de médico aqui mesmo, ó O paciente tem dormido por quase... É... Todo... O tempo todo Ela... Ela o quê? Ela acorda para beber água Acho que no meio da noite, seria isso Mas eu não acho que ela se lembra disso Depois de beber Ela vai... Ela volta a dormir Ela não tem socializado, né? Acho que é isso Por três dias já Tá dizendo assim que algumas... Eu não sei se algumas pessoas Algumas garotas Algumas coisa assim Tem vindo e perguntado por ela Ó, e tem um negócio ali, galera Tá marcado assim, ó 8H 8H Eu não sei se aquilo lá serve para alguma coisa Duotine também tá escrito, ó Duotine, acho que é o... Ah! Duotine, eu acho que é o nome do remédio, talvez Que ela tem que tomar Alguma coisa assim Duotine 8H Ok Deixa eu ver meu inventário como é que tá agora Tem mais itens, né, ó Tem isso aqui, que são os curativos Tem essa caixinha, né, que eu preciso do código Se não me engano Vamos examinar Ó, os meus remédios estão aqui dentro Eu sei Eu tenho que quebrar o código Tentar combinar algumas coisas aqui, ó Não É, nesse caso aqui nada deu certo, pessoal O que a gente pode fazer, então? Não sei se eu volto a olhar pela janela Agora ela tá sozinha, pelo menos, né? Ok Vamos sair daqui Bom, eu acho que o segredo vai ser eu voltar a conversar com o menino Ô, meu querido Por acaso você já descobriu o código do doutor? Ele tá falando assim pra mim Está no escritório Mas como é que eu faço pra ir no escritório, meu queridão? Eu não estou doente, mãe Eu não estou Tadinho dele O que você está procurando? Ele tá falando assim pra mim Vai te machucar se você tocar em mim Nossa, calma, meu querido Você não precisa brigar comigo, não Ah, galera Pera aí 8H Não era uma coisa que tinha lá no... 8H E as outras letras, elas tinham também um... Um número correspondente, ó Porque daí tem aqui, hide Então o H, eu lembro que era alinhado com o 8 Deixa eu voltar lá no... Na mesinha lá da enfermeira Cadê? Era aqui, ó Eu tenho que ver onde é que tá o I O D e o E, ó Seguindo essa lógica aqui, ó Se o 8 é o H Então o I é 9 O D é 4, 5 Então seria 9, 4, 5 8, 9, 4, 5 Vamos tentar isso com a minha caixinha Porque eu acho que faz sentido, hein Ó Então vai ser aqui, ó 8, certo? Aí aqui vai ser o 9 Aí 4 e 5 Opa, deu certo, galera Pegou aqui os remédios, ó As pílulas A Kitty falou que isso aqui iria me ajudar A Kitty, na verdade, é o gatinho, né? O gatinho falou que isso iria me ajudar Ela tomou o remédio, ó Eita, nóis Que que é isso? Cuidado por onde anda Ela, meu Deus Ela, tipo, vai pra uma realidade paralela, eu acho, ó Tinha uma pessoa ali, galera Oi, senhora É, enfermeira Você está bem? Olá Senhora Senhora Enfermeira Galera Ó, tem um negócio aqui, ó Parece ser uma Ah, isso aqui vai servir pra mim Isso aqui vai servir pra mim, galera Ela pegou, tipo, uma agulha De crochê De costura Não sei, né? Isso vai servir pra mim Esse monstrinho aqui Eu não sei se ele vai querer conversar comigo Mas eu não quero conversar com ele, não Ó, quando ela está Sobre esse efeito dos remédios Ela olha ali Não muda nada, né? Vamos sair daqui, galera Talvez seja o melhor Opa Ela não pegou nada aqui, não, né? Não, vamos sair Nossa, isso aqui está bem complicado também Nossa, tem uma passagem Tem uma pessoa aqui Olha isso, galera É a cabeça dela Me devolve a minha cabeça, por favor Ó, por favor, vão embora, suas criaturas estranhas Ah, é minha cabeça? Sim, é É a tua cabeça, sim, minha queridinha Galera, será que eu desço? Eu vou descer Ou eu posso tentar abrir aquela porta Porque agora eu tenho um outro grampo, né? Uma agulha, no caso, ó E aqui está o doutor? Não, absolutamente não Eu não vou falar ela sobre isso Quem que é essa mulher aqui? Mas ela tem que saber Você não pode deixar ela longe de mim Eu estou em dúvida se essa aqui é a tia É a tia Grace, ó A razão está mais do que clara, Grace Não, não está Eu preciso levar ela pra casa agora Você não pode A condição mental da Fran não é apropriada ainda Você é doido Você é doido Nossa O que aconteceu? Eu acho que está passando o efeito do remédio, galera Aquilo foi real? Ó, tia Grace Eu queria saber o que ela tem a falar pra mim O doutor, ele não tem alma Eu vou pra casa hoje à noite Não, ela está sob o efeito do remédio Tem uma Fox aqui, ó Ó, não Querida Fox, não chore Agora eu estou lembrando que no Little Miss Fortune Tinha também uma Fox, né galera? Vocês lembram da Fox? E lembrando que o criador desse jogo é o mesmo da Little Miss Fortune, né? Por que você está tão triste? Porque ela morreu, minha querida Ó, melodia Uma melodia doce Eu vou mexer na gaveta de volta agora Pra ver se não apareceu nada ali Não, não apareceu nada Tá, ok Eu acho que se não tiver nada aqui Não fui eu estar escrito aqui, ó Na parede Não fui eu Eu vou... Eu vou lá pra outra sala, galera Ó, o menino está aqui, coitado, ó Coitado dele O Phil está brincando com o tio dele E o tio dele é mal Muito mal Por que você está olhando pra mim dessa forma? Você está me deixando nervosa Você pode ver Ó, o relatório dele, né? Estava escrito agora assim Você pode ver Esse animal estava aqui já Antes não, não estava Caiu a cabeça dele Meu Deus, galera Eu vou tentar pôr a sua cabeça de volta Caiu É, desculpa Eu não posso ajudar, senhor Deer Não teve como Vamos fazer o seguinte, galera Vamos abrir logo essa porta Eu não sei se eu tenho que combinar Ah, eu combinei os dois, ó Agora eu posso usar lá na porta Beleza, beleza Vamos sair Meu Deus Apareceu um cartolão ali Ó, papai não está aqui Mamãe não se importa Galera, esse jogo é muito sinistro Dá pra tentar olhar pela janela aqui? Também está trancado com tábuas, né? O labirinto Ela está falando Ah, tem um labirinto lá fora, ó Essa noite está com muita neblina Neblina pesada É um gato Você é o meu amado amigo Bip, bip É como se fosse o gato dela, né? Ela veio dessa porta ou da outra? É da outra? Porque, ó Aqui tem uma pessoa diferente Meu Deus Por que você parece como uma boneca de tecido? O que eles fizeram pra você? Por favor Alguém me diga algo Ok Tem uma outra boneca aqui, ó Ó, vamos tentar olhar essa gaveta aqui Não, não dá Essa gaveta não dá pra interagir Nesse baú, talvez? Não, eu não quero tocar nisso É... É uma roupa de palhaço Talvez se eu tocar essa roupa Ele vai pular e vai me assustar Ok, nada aconteceu Deve estar morto Ah, dá pra tirar o efeito do remédio Olha que interessante, galera Eu posso ativar e desativar isso quando eu quiser Então vamos conversar com ela Oi, minha querida Tudo bem com você? Ah, você consegue ver eles? Você consegue, certo? Ah, o que? As criaturas que seguem todo mundo Sim As sombras? Você quer dizer as sombras? Aham Eu não vejo eles Mas eu sei que eles estão por aí Ah, você sabe o que eles são? Vamos ver o que ela vai responder Sim, eu acho Então por favor me diga A Fran tá perguntando Você gosta de desenhar? Eu amo desenhar Ah, também Eu também gosto de desenhar, sim Mas por favor me fale mais sobre as sombras Crayon Um crayon Eu preciso encontrar um crayon Não, eu acho que ela tá falando de um giz de cera, né? Ela precisa de um giz de cera Esse crayon, se não me engano, é giz de cera Ela desenha o tempo todo Ela tá falando Tá, ok É... Eu preciso encontrar meu gato Ou aqui, ó O que você está desenhando? Algo Mas ela não quis falar o que Tá, mas o que é o desenho? Por favor me conte Ah, são os bons sonhos Agora vai embora Tá bom, meu querido Tá, essa cama é bem rosa Tem aqui o palhaço, ó Tenta mexer na gaveta agora Não, as flores Elas dão um cheiro muito bom Uma caixa com brinquedos Deixa eu dar uma olhada Beleza Tem uma cobra Tem um bonequinho vermelho também Vamos sair aqui, galera Agora eu posso descer Eu posso ir pro banheiro Vamos olhar no banheiro Porque se eu descer Talvez vai ter cenário longo pra olhar Então eu vou deixar pra depois Ó, ela deu uma olhadinha O trono está vazio No caso que é aqui, né? Nossa, galera É uma janela que visualiza o banheiro Que é errado isso As pessoas que usam lá Acham que tem privacidade Mas não tem, né? Tá, vamos sair então Ah, é aqui a janelinha Ela não chegou a entrar realmente Tá, então vamos descer agora Meu Deus, a enfermeira Hã? Aqui está você Você deveria estar no seu quarto A porta estava trancada Não, você deixou aberta, minha querida Como se ela estivesse, né? Não, eu tenho certeza que ela não estava aberta Eu sei porque eu tranquei ela Ah, se você trancou Como que você saiu, então? Estava aberta Não tente me... Não tente me trollar Por favor, vá para o seu quarto agora E espere pelo doutor Ah, então não teve como, galera A Fran teve que voltar pro quarto dela mesmo, ó Tá, eu não tenho mais tempo pra isso Eu tenho que encontrar a minha saída Tá, beleza Então eu tô achando que eu vou ter que explorar as salas Que eu não explorei ainda Nessa visão aqui, galera De quando ela tá sob o efeito do remédio, né? Por exemplo, essa aqui, ó Aqui era a sala da enfermeira Eu não lembro se eu... Ah não, aqui eu já tinha usado o remédio aqui também Já tinha sim Então tá Mas tinha uma das salas Que se não me engano abriu uma passagem Eita! O médico aqui, ó Ele tá querendo chamar a atenção da Fran, galera Porque ela saiu do quarto dela, né? Daí ele tá falando assim, ó Por acaso você saiu do seu quarto? Isso não é legal, Fran Daí agora a Fran pode falar aqui pra ele Ah, é que eu... Eu não comi em dias Ou então o meu gatinho me falou pra sair Se falar que o gato pediu pra ela sair Eu não sei se... Talvez ele não vai ver progresso no caso dela Então eu vou pegar essa opção A aqui, ó Ah, eu não comi em dias, né? Ah, mas eu estou com fome, senhor Eu não tenho me alimentado em dias E aí ele fala assim Ah, eu não vou dar atenção pra nenhuma das suas desculpas, menininha Jovem senhorita Tá, por favor, me... É, não, vou falar isso aqui, ó Eu não estou dando desculpa coisa nenhuma Daí ele fala aqui, ó Você tem que aprender a ouvir Pra ouvir a quem está no comando, no caso, né? Os responsáveis, aí, no caso, ele, né? Com certeza, senhor, lição aprendida Apenas não faça isso de novo, Fran Por favor, vai e coma agora E depois volta para a cama Ah, então ela pode comer, né? Ok, deixa eu usar aqui o efeito Do remédio Porque tinha uma das salas que tinha uma passagem, né? Deixa eu ver se era aqui Ah, aqui volta o gatinho, né? E eu tentei descer e não consegui aquela hora Deixa eu tentar descer de volta agora Será que eu consigo? Ou vai vir a enfermeira aqui de novo? Ah, agora eu consegui, galera Olha que da hora, eu consegui descer É uma área administrativa e aqui, ó É como se fosse... É um negócio super protegido Para ninguém fugir, né? Ó Esse portão está muito trancado Peraí, usa aqui o remédio Meu Deus, tem aqui uma pessoa aqui, ó Olá, senhora O seu vestido é muito bonito A minha mãe tinha vestidos muito bonitos também Ah, lógico que ela não vai te responder, né, minha querida Tem um relógio, ó Esse relógio é um pouco estranho Ok Ó, tem mais um outro relógio aqui em cima Um quadro Tá Dá para clicar em quase tudo, galera Parece os olhos do senhor meia-noite Esse relógio aqui, ó E a porta Não, não tem como, né A porta amarela Essa é a minha... Minha rota de fuga E aqui é a sala da recepção Sempre vai encontrar a enfermeira aqui Tá, vamos ver para cá, ó Esse cara aqui, quem que é ele? Ele é tipo o segurança aqui do local? O recepcionista? Não Senhor? Aquela chave que está pendurada ali Eu posso pegar ela? Ah, com certeza Eu posso te dar a chave se você me der um beijo Vai fora, cara Tá, sério? E daí você vai me dar a chave? Sim, com certeza Vem aqui Eita, esse cara aqui Eu vou te matar, ó Ela vai falar assim, ó Você é nojento E eu vou te matar se você tocar em mim Tipo desse cara aqui, meu Ó, se eu ligar para a emergência Eu não acho que eles vão me ajudar Tá, tem essa porta aqui E depois tem essa para a esquerda, né Daí ele fala assim Ah, não Tire suas mãos da porta do escritório Tá, então não dá para ir ali Não, peraí Antes de sair Usa aqui o remédio Olha isso, galera Cabeça de porco Ó, alcance a chave Está escrita aqui em cima Nossa Para de mexer com isso Vamos para cá, ó Vamos para cá Ó, tem uma menininha aqui, ó Conversar com ela Oi, você está bem? Ela está tipo agindo como se ela fosse um relógio O que isso significa? Não, eu só queria saber se você está bem Se você está se sentindo bem Ah, eu não quero contar O doutor vai cortar a sua cabeça Se você não sair Ele gosta de comer cérebros Ele já pegou o meu Ele comeu todos os meus pensamentos Ele comeu o seu cérebro? Ele vai comer o seu cérebro também Eu vi você dentro da sala do doutor E você estava morta Ela deve estar tendo umas visões Assim como a Fran Bowl tem, né? Ó, não Então eu tenho que ir embora Eu espero que você encontre novos pensamentos Tchau Mano, que doido Agora eu tenho duas portas para escolher, ó Vou escolher essa que está trancada primeiro Mas não dá para passar, né? Dessa cerca Ok, eu realmente gostaria de saber o que tem lá embaixo Vamos nessa aqui primeiro, ó Na direita Ó, tem um menino ali O que ele está fazendo? Ele está colocando papéis sobre a TV Primeiro a ver essa menina É Isabelle Ó, tem aqui uns bonecos Tudo de pelúcia, né? Brinquedos Será que ela não pega nada disso? Não Barquinho de papel Opa, aqui, ó O que eu peguei aqui? É um pedaço de... Um cordão, né? Cor da rosa Dá para examinar isso aqui? Ó, é bom para amarrar coisas juntas Ah, eu vou precisar disso então Beleza E a TV? Aqui, galera Kill Monday É o nome do estúdio do game Que legal Mundo de canal Esse aqui está um pouquinho melhor E aí? Galera, veio uma lembrança de Sally Face agora Esse tipo de coisa passando na TV assim, ó Tá, põe no canal 5, fora do ar Canal 6, 7 Ela vai conseguir pegar a pinha? Será ou não? Formiga? Tem um... Também, ó Opa Não toque isso Você vai... Ele falando Você vai morrer se você fizer isso Ondas Elas não funcionam O que você quer dizer? Perguntando para ele Está dizendo assim Que o papel, ele deve funcionar Assim como eles me disseram O que os papéis fazem? O que o papel tem que fazer no caso, né? Ó, eu preciso do papel para me mostrar O que está na televisão Eu acho que ele está com esse pensamento Que ele vai ver algo a mais Como se os papéis fossem revelar algo para ele Quando ele coloca na frente da tela da TV, né? E por que não está funcionando? As ondas precisam ser poderosas Mude de canal, por favor Ah, eu tenho que mudar de canal para ele? E aí? Funcionou? Tá, ele está pedindo para mudar ainda Eu acho que é esse aqui, ó Esse aqui, ó Deve ser E aí? Ó, funciona, funciona Um milagre, obrigado Positivo Tá, posso dar uma olhada? Perguntando para ele, ó E ele? Não, isso é meu Se você quiser Você pode pegar os seus papéis Que não funcionam Ah, mas é Por acaso eu não vou morrer por causa disso? Você disse que eu iria morrer, né? Por causa disso Não, eu nunca disse isso Sua mentirosa Eu estou ocupado Revisão do Paper Vision em ação Tá, dá para pegar os papéis? Então, aqui, ó Pega aí Beleza, agora eu posso escrever Ou desenhar coisas Quando eu estiver entediada É um papel totalmente em branco? Deixa eu ver É, sim, está em branco, galera Beleza Isso me fez lembrar Que eu preciso também de giz de cera, né? Vamos ligar isso aqui, ó O remédio O efeito do remédio Meu Deus Meu Deus Tá, beleza Eu acho que aqui Quando eu estou sob o efeito do remédio Não quer dizer que tem mais itens Para eu pegar nem nada, né? Eu acho que não Tá, então vamos sair, galera Dessa porta Que eu entrei era da direita Agora tem a porta da esquerda ainda Vamos lá Opa, cheguei Nossa, ele está com uma máscara, ó Eita, nós Então aqui que é a cantina Vou falar com essa enfermeira aqui, ó Olá Oi, Fran Como você está hoje? Ah, eu vejo animais mortos Ah, você quer dizer na televisão? Não De verdade É, de verdade Ah, mas esquece Deixa para lá Ah, tudo bem, Fran Então vai brincar com seus amigos agora Beleza Mas dá para a gente comer alguma coisa antes? Ah, que a Fran estava com fome, né? Pega o prato Não dá para pegar? Ah, ela vai pegar alguma coisa aqui, ó Pegou um... É um pãozinho, ó Um pãozinho Dá para examinar? Dá para usar? Ah, daí eu posso dizer com quem que eu quero usar, né? Mas beleza Peloca esse menino Então, da máscara Olá Você é novo aqui? Eu não vi você antes E ele falou assim Não Por acaso você é lá de baixo? Você é lá de baixo É uma outra sessão que ela não tinha acesso, né? Aham Eles acham que eu estou melhor agora Qual é o seu nome? Quero saber o teu nome, meu querido Ah, será que você pode... Nossa Coitado, galera Aham, com certeza Você morreu Dele, ó Obrigado Eu não posso falar agora Eu morri Tadinho dele Mais crianças aqui, ó Um quadro de pássaros No fim, eu não falei que a menina, né? Ela saiu rápido Deixa eu ver se eu consigo sair daqui, ó Ah, dá para vir falar com ela agora, ó Que ela mudou de sala Oi, Eni Como você está? Ah, por acaso você não tem medo de mim? Não Por que eu teria medo de você? Vamos ver que ela vai responder Ah, porque eu posso fazer coisas mágicas Truques mágicos Eu posso fazer você ficar dormindo Ah, eu não sabia que você podia fazer isso, não Então mostra para mim Mostrar para você? Não É muito assustador É melhor se você fizer isso Não, mas eu não sou uma mágica Tá, eu posso dar as coisas mágicas para você Então, ah Boa Ela vai me dar algum item, galera Sério? Uhul Cadê? Sim, as coisas mágicas vão fazer todo mundo ficar dormindo Ah, isso é muito incrível É poderoso também, né? Tá, tá aqui um presente Pegue isso Devagar O que que é? Ah, é um remédio Tá, como isso funciona? É o remédio da menina, galera Como isso funciona? Eu não tenho ideia Não, mas eu que não vou tomar esse remédio não, filhona Quer saber? Eu vou vir para cá, ó E eu vou falar com esse outro menino agora Ó, não me atrapalhe Vai embora Eu estou comendo Tá bom, cara Tá bom Tá, vamos tentar entrar Essa aqui, ó Dá para pegar esse item aqui? Não, não toque na minha espada Beleza, beleza Eu não sabia que era sua Desculpa Ele está falando assim Que você deveria se ajoelhar E falar claramente comigo Eu sou o seu rei Você não é o rei Você não é o rei Eu sou o único rei No universo inteiro Tá bom, então Tá, esqueça Vamos tentar entrar nessa porta aqui, ó Tá escrito Pare Essa porta está sempre trancada à noite Eu não posso sair lá fora e brincar É, então não vai ter como não Vamos ter essa visão aqui rapidinho Ó, tem crianças ali, galera E elas sumiram agora, ó Tá, então eu vou voltar agora E o giz de cera, por enquanto, eu não encontrei, né Deixa eu ver se no caminho de volta eu vou encontrar alguma coisa ou não Bom, galera Na verdade, a gente fez bastante coisa para um primeiro vídeo, né O jogo Frambol é muito, muitos mistérios, galera Que a gente vai ter que descobrir ao longo de todo esse jogo E o nosso objetivo, aparentemente, é fazer a Fran fugir desse local aqui, né Muito assustador Mas, pessoal, o vídeo de hoje já está ficando um pouquinho longo Então eu vou ficando por aqui no vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado do vídeo, pessoal Se gostaram, já sabem, né Não esqueçam de deixar o seu joinha, beleza Compartilha aí com seus amigos nas redes sociais Coloca nos comentários, galera O que vocês estão achando da história da Frambol, beleza Então, até o próximo vídeo Valeu, galera Tchau, tchau